Olá, estamos de volta, passeio pela memória, conversa com o Sérgio Rezi. Sérgio, como é que foi de semana aí? Tranquilo? Normal. Normal, né? A minha vida é uma vida, vamos dizer, chamando assim de burocrática. É, vai pra casa, vem pro trabalho, fica só nessa, às vezes. Sou chamado pra alguma coisa em São Paulo, alguma reunião, qualquer coisa, mas já não é mais aquele volume e intensidade que existia antes. Então eu tô bem sorocabano. Isso é bom, é bom pra sorocaba, é bom pra você também dar uma sossegada, né? Foram 40 anos nessa vida, Sérgio? Mais. Mais, é. Eu tinha 32, 33, quando já fui chamado pra participar de atividades dentro do setor automobilístico e depois fui expandindo, né? Mas eu tinha o quê, uns? Isso foi a partir de 1963, 64. Você, nesse período... Não tinha 30 anos ainda. Pois é. Você já tinha a loja lá em Votorentim? Tinha, não. Eu já trabalhava no negócio de automóvel, que a gente não tinha, já. Que era do seu pai, né? Era na rua 7 de setembro. Isso, era do seu pai. Aí depois a gente foi, comprei lá dos Cacás, comprei lá em Votorentim, que depois... Mas Votorentim foi um negócio seu, né? Ou foi junto com o seu pai? Não, sempre tudo, tudo, com um pouco mais ou um pouco menos, mas sempre meu pai participando de tudo. Ah, eu achei que você tivesse metido as caras lá. Falei, papai, você tá aí com o seu negócio, vou fazer o meu. Não, não, não. Eu, eu... A minha vida sempre foi a família toda entronizada. Tava todo mundo junto, né? É, isso o seu Abrão Reze soube fazer tudo isso. E como é que foi essa chamada pra ir pra associação, Sérgio? Como que funciona isso? Eu fui um dos fundadores. Ah, tava começando. Eu fui um dos fundadores, porque a BRAVE não existia as associações de marca. O que foi primeiro fundado, quem fundou foi um dos fundadores, foi o Renato Ferrari, foi um pessoal lá de São Paulo, que tinha concessionária em São Paulo, que fundaram a BRAVE, que seria a Associação Brasileira de Distribuição de Veículos. E eu fui chamado pelo Renato Ferrari e comecei a participar, como eu já participava, fui um dos fundadores da Associação Volkswagen, da Associação Mercedes. Então, o Renato me chamou e eu fui ser diretor da antiga A BRAVE, que depois, no tempo do do Alencar Burti, se transformou em federação. Por quê? Porque era uma associação, como tinham associações de marca, criou-se a federação de todas as marcas. Isso já era nos anos 70. Era a Sena BRAVE. Anos 70 já. Isso foi já no início, logo no início dos anos 70. Eu fui um dos estatutos da relação entre as montadoras e a rede de concessionários. Se o Renato Ferrari foi o que... E eu fui um dos colaboradores do Renato. Elaborar os documentos. Foi lá em 69, 70, por aí, para a gente fazer os acordos que se chamam Convenção de Categoria Econômica. A concessionária é o que faz a ponte entre o consumidor final e o fabricante, né? A concessionária, as concessionárias, elas têm uma vida solitária, vamos chamar assim. Era entre elas e a montadora. Aí, formamos a primeira união, que se chamava, de concessionárias da Volkswagen, depois veio o GM, depois veio o Ford, depois foram todas as marcas, foram fundando as suas associações. Aí, a ideia do Renato Ferrari, que era da Ford, vamos unificar isso em torno de uma que englobe todas as marcas. É uma entidade nacional de todas as marcas e com, vamos dizer assim, superintendências estaduais. E isso traz mais segurança para todo mundo, né? Não, a partir desse momento, o relacionamento entre as concessionárias isoladamente e as montadoras passaram a ser feitos entre concessionárias, as suas associações de marca e a sua montadora. E, entre a Anfávia, que a Anfávia somava, era a entidade das montadoras, com a criação da Fena Brav, passou a existir a associação dos concessionários, mas aí não era de uma marca, era de todas as marcas. Ou seja, esse é o modelo mundial? Esse modelo nós trouxemos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que tinha isso? Tem, tem nos Estados Unidos, tem na Europa também. A Anfávia, ela é a associação das montadoras. A Anfávia é uma associação dos industriais. E a Fena Brav... A Fena Brav dos comerciantes, dos concessionários. Dos comerciantes do setor. E esse modelo, ele funciona desde então? 1965, 68, por aí. E funciona até hoje, é mesmo? E essa questão do carro usado, Sérgio, no Brasil é diferente do que nos Estados Unidos e dos outros lugares ou não? Não. O veículo usado hoje... Ele tem um valor altíssimo. Não, o veículo usado hoje tem, vamos dizer, dentro da lei que rege as concessionárias, Existe um capítulo que fala dos veículos usados. É óbvio que também existem lojas que não são de concessionárias, são lojas independentes, mas elas, como eu falei, são independentes. Então, Sorocaba mesmo, tem muitas lojas aqui e tudo, mas elas são empresas comerciais que trabalham na compra e venda de automóveis. Mas eu digo, esse interesse do consumidor... Automóveis usados. Usados. Mas esse interesse do consumidor pelo carro usado, é uma impressão minha que no Brasil ela é maior do que em outros países ou não? Não, é igual. Todo mundo tem o mesmo interesse. Lógico. Isso, Estados Unidos, Europa, tudo tem... Você tem o mesmo tipo de comercialização, seja através de concessionárias, seja através de lojistas que não são concessionárias. Sérgio, e essa é a sua história de quase 50 anos de estrada, Sorocaba-São Paulo, São Paulo-Mundo, por causa desse seu negócio, essas relações que você cria, foi com relação de amizade, você falou, olha, eu tenho oportunidade de ir para o norte, nordeste, mas eu quero ficar em Sorocaba. Como que foi isso na sua vida? Não, foi... A gente vai se entregando e vai fazendo. Eu fui presidente da Associação Latino-Americana de Distribuidores de Automóveis, a LADA, a LADA, que compreendia... Desde o México. Do México até a Argentina, lá embaixo, Chile e tudo. Olha só. Foi duas vezes presidente dessa entidade. Olha só. E até hoje tem uma relação muito próxima, porque outros companheiros... A gente faz... Essa... Vamos dizer... Esse trabalho meu me proporcionou angariar amigos, fazer amizades com pessoas, não só aqui no Brasil, na América Latina, mas nos Estados Unidos também, na Europa também. Então... Você estando nessa condição de representante do setor, você em algum momento pensou em expandir seus negócios para fora de Sorocaba? Não, expandir... Não, nós temos concessionárias aqui ao redor de Sorocaba. É, nesse eixo. Itapetininga, Tatuí, Itu, a Praça de Piedade, por exemplo, não tenha estabelecido lá, mas a praça é... É atendida. Nós atendemos. Enfim. Mas a gente não quer... Vou para o Rio de Janeiro. Não quer ir para São Paulo, não quer ir para o Rio. Não, não. Isso foi uma questão de foco. Não, é uma questão de... Quero ficar por aqui mesmo. Não falou... É. O meu negócio é esse? É, o negócio, a família, tudo, entendeu? Você não... Isso dá um... É. Eu não gosto de... Eu gosto de dar o passo do tamanho que a minha perna pode dar. Uma das primeiras coisas que o meu pai falava é não dê o passo maior do que a perna. É. Isso é uma lição... Uma lição. É óbvio que se eu, vamos dizer, quisesse ir para esse lado também, eu poderia ter concessionários em outros locais, tudo, mas não é o meu... Não é o meu estilo, não é o meu objetivo. Eu quero ficar por aqui mesmo. E essa... Já estive em Itapetininga. É verdade. Mercedes-Benz, caminhões, tudo. E agora mesmo, a gente tem lá automóveis, Volkswagen, Hyundai, que hoje é... Colocaba, Faleitu, Tatuí, né? Mas essas são coisas, vamos dizer... É tudo... Tudo aqui do lado. Isso que eu ia falar. Estradas ficaram tão boas que é 40 minutos, né? Tudo aqui do lado. É mais fácil hoje ir para Itapetininga do que ir... É, a gente já conhece. Primeiro, você precisa ser conhecido. E, segundo, você também conhecer. Mas hoje a gente consegue ir para... Da Zona Oeste, aqui da General Carneiro. Você pega raposo, você chega em Itapetininga em 45 minutos. Muitas vezes, para chegar no Ede, você não chega em 45 minutos. Não, mas não é. O problema não é essa... Não é a viagem. O problema é você ser... Vamos dizer... O seu nome ser reconhecido naquela região. Isso é importante para o negócio, né? Isso é importante. Para qualquer negócio, Sérgio? Bom, existem negócios que você não usa o seu nome de família. Casas Bahia não tem nome de família. É uma empresa... E tem outras e outras e outras e outras que você... Lojas Buri, lojas... Americanas. É, americanas. Mas, como o nome Abrão Reza era um nome que há mais de... Pelo menos 100 anos, né? Está aqui nessa praça de Sorocaba e na região. Então, a gente usa o nome, o nosso nome e sobrenome que isso tem. Vamos dizer, uma repercussão boa. Em algum momento você achou que era... Vamos mudar a marca, usar as iniciais e tirar? Nunca passou isso? Não. Nem pensamos, nunca veio a ideia e nunca se tratou desse assunto. Hoje, o negócio de concessionária, ele é a venda de carro ainda, Sérgio? Ou o negócio, ele é o relacionamento com o cliente, é um negócio diferente? Não. Você não pode separar uma coisa da outra. O comerciante, ele usa o relacionamento. Por que você coloca o nome Abrão Reza? As pessoas... Aqui, Sorocaba, Sérgio, Fama... Então, o negócio do automóvel, ele é um negócio varejista. E, sendo varejista, a relação com quem compra, com o seu cliente, se dá através dos anos. Uma relação de confiança, construída. Uma relação de confiança. Isso aí é uma coisa que veio sendo construída pelo meu pai e a gente continuou. Você sabe que o meu pai era açougueiro? E tinha o açougueiro. E aí, por que eles não compram por lá e vêm aqui? Ele falou... E vai... Ele falou... Não era... Na verdade, a venda não era a carne. A venda era o relacionamento. Você falou uma coisa aí interessante. Sorocaba tinha os açougues. Por que meus pais iam comprar carne no açougue do seu Aua de Moisés, no início da Nogueira Padilha? Eu não sei. Parece que até hoje tem lá. Não sei. Mas os meus pais compravam carne naquele açougue. E ele não era ao lado da nossa casa. Se você fosse no mercado municipal, tinha outros açougues. E, naquele tempo, você tinha poucos açougues fora do mercado municipal. É verdade. Tem. Determinado tipo de comércio era muito, vamos dizer assim, restrito ao mercado municipal, como tinha o mercado distrital também, vamos chamar assim. Então, a compra da carne era muito baseada no relacionamento e na confiança. Na confiança? Essa é uma realidade. Você sabe que o meu pai, vou inverter aqui, vou contar a história. Ele, como açougueiro, ele recebia a carne do marchã. O marchã era quem pegava a carne do criador do gado. Ele não era dono do gado. Então, tinha alguém que fazia isso. O marchã era quem matava o boi no matadouro aqui da cidade. E distribuía para os açougues. E aí, tem uma época que eu lembro que eu era criança, meu pai não vendia a carne, não vendia aquela crise em casa. E meu pai brigava com a minha mãe falando, não vou fazer isso e não vou. E aí, isso vai crescendo, vai entendendo. Meu pai vendia carne para as pessoas que confiavam nele. Mas você sabe que o Sorocaba tinha? Ele não vendia carne ruim. Sabe quem era o marchã em Sorocaba? O Domingos Oréfes. Era o Domingos Oréfes e o marchã. Era o marchã. Ele era... Tem uma história grande aqui na cidade. Uma história antiga aqui. É o Domingos Oréfes. Mas é isso, essa questão de confiança. É a mesma coisa no automônio. É porque a carne é uma coisa, vamos dizer assim... Houve uma mudança no comportamento de quem vende e no comportamento de quem compra. Antigamente, a minha mãe, que eu não era o pai, a minha mãe, tinha uma senhora que a gente chamava de verdureira. Ela tinha uma loja de verduras ali na rua Brigadeiro Tobias, quase em frente à prefeitura. Olha só. Eu me lembro do nome. Dona Ema. Olha só. Era um... A gente comprava verdura, era lá. A Dona Ema se abastecia ou no mercado, se abastecia nos fornecedores dela. E isso existia... Se ia na Hermelino Matarazzo, tinha lá. Se ia na Santa Rosália, tinha lá. No Alenponte, tinha lá. Entende? Então, com o crescimento da cidade, aumento populacional, tudo, com a implementação dos chamados supermercados, muitas dessas profissões foram, vamos dizer, não digo abandonadas, mas passaram a fazer isso dentro do supermercado. O nosso mercado municipal tinha bastante fornecedores, tanto de açougue quanto de verduras, como chamava-se secos e molhados. Eu me lembro perfeitamente do armazém da Dona Paca. Está lá aí. Família Alquezar. Ela atacou o neto dela. Continua. Paca é espanhola, o nome é Francisca. Francisca, é. O Paco é Paco. Francisco é Paco ou Paca. É isso mesmo, Dona Francisca. Agora, você sabe que essa mudança é tão significativa que as crianças de hoje não têm nem ideia de onde veio o bife, né? Mas não tem, porque eles não saem de casa para comprar. Eu ia com o meu pai, meu pai ia fazer as compras. A cozinha, a casa era da minha mãe, mas quem abastecia era o meu pai. E eu ia com ele. Levava a listinha? É. Ele não levava a lista, eu sabia tudo na cabeça. E eu, quando me casei também, passei a fazer aquilo que o meu pai fazia. Quero açaí e comprar. A mulher cuida da casa e você abastece a casa. E nessa relação é o que você falou, né? Muita gente não vai comprar, não sabe o que é, né? A carne vem na bandeja. Mas essas mudanças que aconteceram, hoje é muito provável que os homens também não façam mais isso. As próprias mulheres aqui vão já. Por quê? Porque surgiu também o automóvel. Elas foram dirigir. Elas aprenderam a dirigir, porque no Sorocaba a mulher não dirige automóvel, né? Demorou um pouco. Eu já comentei isso, tinha só duas ou três aqui. Dei até os nomes aqui. Mas agora isso é uma coisa, hoje as mulheres, vamos dizer, têm essa autonomia. Habilidade, né? E o que mudou hoje, né, Sérgio, é muito comum, é o delivery, né? É impressionante como você compra tudo pelo aplicativo. Não, o que tem de motocicleta fazendo entrega, pelo amor de Deus. Não, não, e compra no supermercado também, né? Você compra tudo no aplicativo, você tem o supermercado. O mercado é um diferencial dele, né? Os novos aqui de Sorocaba, todos entregam. Mas por quê? Porque antigamente a gente comprava. O mercado não era supermercado, era armazém. Ele ficava no máximo a duas ou três quadras da sua casa. Todo o bairro... Quem nunca ouviu falar do armazém dos Rosa? É verdade. Tinha na Hermelino Matalazzo. Tinha na Sete de Setembro, na Hermelino, tinha no começo da Nogueira Padilha, lá. Entende? Então, era, vamos dizer, o sistema de vida daquela época evoluiu para isso que nós temos hoje. Então, você tem o... A família Martins tinha um armazém. Naquele tempo não era supermercado. Era armazém. Na rua Doutor Braguinha, um pouquinho para cima da Monsenhor João Soares. Era um dos melhores armazéns de Sorocaba. Os ruas aqui nós já mencionamos, Rua 7, Rua Nogueira Padilha, enfim, as ruas lá do Hermelino Matalazzo, né? Tudo. Um supermercado que foi diferente de Sorocaba, Sérgio, foi o do Seu Mousse, né? A família do... Eu ia lembrar agora do Seu Mousse. Seu Mousse. Seu Mousse. Ele fez um supermercado diferente, né? Ele tinha produto que você não achava em lugar nenhum. Ele começou na Rua da Penha, ali onde era antigamente o Colégio Ancheta, um pouquinho para cima. Depois, os filhos dele foram lá para a Rua da Penha mesmo, mas lá para cima. Era um espaço grandão lá. Até o Seu Mousse estar vivo. E não era ele, não. Era ele e os dois irmãos dele que também trabalhavam. E ele teve uma visão, né? Era Armazém São Bento. Isso, é verdade. Supermercado São Bento, Armazém São Bento. E ele teve uma visão. Ele trazia latarias, né? Principalmente para os baleias que não tinha. Ele trazia, vamos dizer, ingredientes para quem quisesse fazer a comida árabe. É verdade. Hoje é difícil. Hoje você tem confiança. Uma vez em semana você acha uma folha de uva, mas é para achar em outro lugar. Hoje é difícil. Não, mas não era ele. Não era a folha de uva que ele vendia. Ah, ele vendia latarias. Ele vendia o ingrediente. A folha de uva, a gente tinha parreira em casa. Olha só. Tinha aí. Que coisa, hein? Não era uma... Aí era diferente. Não era todo mundo que fazia isso. Essa aí era famílias árabes, sírio-libaneses. E via de regra eles tinham uma parreira em casa. Olha só. Já pegava... Ah, isso dá para fazer uma diferença. Eu que adoro charuto. Quem que tem parreira em casa hoje? Não tem ninguém. Vai para ter... A gente tinha uva. Pegava uva ali, chupava uva, tudo, e usava as folhas para fazer o charutinho, né? Porque o charutinho não era só folha de uva, fazia de repolho também. Repolho, é. Ou seja, você acha que é um exagero ou que vai acontecer o que o dono do iFood, né? Que é esse aplicativo de entrega de comida, ele acredita que na próxima década os hábitos dos brasileiros, principalmente cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, ele fala outras capitais também, fala de cidades com mais de um milhão de habitantes, ele diz o seguinte, que ninguém mais vai cozinhar em casa. Todo mundo vai pedir comida no aplicativo. Não, é ele que me desculpe, mas não é bem assim, não. Na sua época tinha marmita, né? Que você vai ter um incremento disso, a gente não tem dúvida, isso já está acontecendo. Agora... A ponto de ninguém cozinhar? De ninguém, porque ainda existem mulheres, quer dizer, famílias, onde a comida da mãe é uma coisa... A comida da mãe é um tempero para a união da família. Tá bom, a mãe pode chamar todo mundo para comer uma comida que ela mandou buscar fora. Mas, tudo bem, isso vai ter, pode aumentar, tudo bem, mas eu acho que não vai acabar. Dizer que os almoços e jantares em família feitos ou pela mãe ou pela empregada que a mãe contrata, tudo bem, mas lá não vai acabar. Na sua juventude, vamos chamar assim, o que as pessoas, elas compravam muito marmita, né? Iam até um determinado lugar, alguém que fazia, enchia marmita e voltava para casa. Isso existia, né? Até recentemente. Mas era muito pouco. Era um pouco? Pouquíssimo. Olha só. Pouquíssimo. Não tinha essa... O negócio era em casa mesmo. Você tem saudade da comida da sua mãe, Sérgio? Olha, lógico que eu tenho saudade da comida da minha mãe. Mas, vamos dizer, a variedade e a qualidade da comida, tanto as minhas irmãs continuam sendo hábeis cozinheiras de comida árabe, e a minha esposa, apesar de ser italiana e cozinha muito bem a comida italiana, também aprendeu a fazer a comida árabe. Então, essa gente não tem... Cada mulher é... Tem a sua mão. Tem a sua mão lá para fazer e... A sua filha herdou essas habilidades? A minha filha também sabe cozinhar, mas a gente não entra nesse detalhe, né? Cada um procura... O Luiz cozinha também. O Luiz gosta... Não só cozinha, o que gosta mais mesmo é de comer. É verdade. Eu e o Luiz sempre ficamos... Um olha para o outro e fala... O que aconteceu? Parece que você engordou um pouquinho. É verdade. O Luiz gosta de comer. Os costumes. Eu não digo que os costumes mudaram. O que eu digo é que houve uma evolução... Sorocaba, por exemplo. Sorocaba, quando você falava em restaurante em Sorocaba, era a família Xerépio, era o bar esportivo, que a gente chamava o bar esportivo, e tinha o Iaia, que ficava ali para cima do Sorocaba Clube, uma casa para cima. Eu não lembro. É. E tinha ali na rua Monsenhor João Soares, eu não vou lembrar os nomes, mas era a exceção. Mas para frente teve o Soledinápolis, né? Não, depois veio o Soledinápolis, mas isso não quer dizer que acabou com a comida, com a refeição em casa. Imagina, isso era só em Sorocaba, principalmente. Vamos comer uma pizza hoje, vamos. Hoje, pizza. Onde tinha pizza em Sorocaba? Quem inaugurou isso foi o Soledinápolis. Soledinápolis, verdade. Então, o jacomino, que a gente lembra o jacomino. Já comino, verdade. Mas, evolução dos tempos, né? É. Mas isso não quer dizer... A pizza você não faz em casa, por um motivo muito simples. O forno, né? Você não vai ter um forno, vamos construir um forno de tijolo lá para fazer pizza uma vez por mês. É. Então, você compra. Mas as famílias ainda mantêm bastante atividade culinária dentro das suas residências. Qual que é o seu prato preferido, Sérgio? Olha, eu como de tudo. Não tem um específico. Tanto a comida árabe, como a comida italiana. Uma boa macarronada, bem feita, é uma delícia. Assim como uma abobrinha cheia, uma delícia. Um quibe cru. Um quibe assado. Entende? Então, é... Eu comi muito quibe que eu... É, porque eu tive esses... Vamos chamar assim... Essas oportunidades de provar de tudo isso, né? Você sabe que eu fui algumas segundas-feiras na casa do seu irmão do quibe? E ele fazia o quibe cru. Nossa, que coisa diferente, né? Era... É, o Walter sabia fazer e sabia comer. Isso que é importante. Gostava. O Luiz puxou aí um pouquinho ele. Puxou tio. Isso é bom. Mas já voou o tempo aqui nosso, né? Passou já. Tudo bem. Obrigado, viu? Não por isso. Uma conversa diferente hoje, mas muito gostosa. Estamos às horas aí amanhã, se quiser falar... Outro dia, quiser falar de outras... Outros tipos de alimentação. Vamos falar. Eu agora voltei da Europa há duas semanas atrás. E fui lá prover um pouco da comida alemã. E aí... Comida italiana, que a gente já conhece e tudo. Vamos falar disso. Depois a gente fala. Vamos falar, sim. Boa semana. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.